Bom dia, minha família! Bom dia, galera, vou dizer a vocês, depois dessa, pode dizer aí que é coisa de cinema, é coisa de novela, é coisa de... Olha, vou dizer a vocês, o que vai acontecer hoje? Há pedidos de vocês, ontem a gente correu atrás, eu falei com o Mamute, Mamute é meu braço direito aqui no canal, vamos fazer uma coisa que os nossos inscritos pedem, e vem pedindo muito, então, como, meu irmão, vai dar tempo? Não, vai dar tempo sim, vai dar tempo, vamos fazer, vamos fazer, e tá pronto. O vovô não tá com esse lance do cuidador, tá brigando e para e pensa que vai ser tate, só que vai vir muita resenha em cima disso, pra ter um cuidador, o vovô tem que tá viajando na maionese, na cabeça, e o velho é muito esperto, de doido ele não tem nada, ele é muito edu sabido, graças a Deus. Então, o que é que vai acontecer? Uma coisa que ele ama muito, são os desenhos dele. Então, se no desenho acontecer alguma coisa que possa ser que ele esteja perturbado, só ele vendo, é a deixa pra eu trazer os cuidadores, que tem várias opções de cuidadores. Então, vocês pedem, a gente faz, por isso que eu digo, eu avalio tudo, todos os comentários. Dá uma sacada aqui nesse desenho. Doutor Simão, como é bom ver vocês? Doutor Simão. Estava morrendo de saudade. E hoje nós vamos responder algumas perguntinhas que recebemos dos nossos amiguinhos. O nosso amigo Cacá perguntou se é errado mijar no quintal. E a nossa resposta é assim. Gente, pronto. Pronto, galera. Eu vou deixar aqui, na pausa. E vou fazer de tudo pra trazer o velho pra cá, pra assistir. Tem muita resenha nesse desenho, segura aí. Se inscreve no canal, é por isso que eu digo, velho. Se inscreve e ativa as notificações, o sininho, pô. Muita gente não tá inscrito e nem ativa o sininho pra ficar ligado nos vídeos. Aqui, bicho, é Netflix de graça. Bora, bora, bora. Então, vamos lá, convencer ele a... Bom dia, minha sogra. Os desenhos dele aqui. Eu vou ficar tapeando ele no outro celular, rindo. Vocês vão entender. Ei, minha sogra, bom dia, minha sogra. Bom dia, meu sogro. Onde é, mané? Oxe, desenho feio da porra, rato feio da porra. Mané, mané, mané. Feio é tu e a minha filha tá com tu há quase dez anos. Se ela tá comigo é porque eu faço gostoso. É, tu faz uma merda. Olha, olha, sabe por que ela tá com tu esse tempo todinho? Por quê? Porque ela falta um parafuso na cabeça. Parafuso tá faltando tu, respeita... Onde é que eu tô, meu Deus? Oxe, respeita a minha esposa. Parafuso tá tua mesmo. Tá vendo, minha sogra? Falando que sua filha, que Zaliquinha, tá faltando parafuso. Quem tá faltando parafuso é tu, pô. O senhor que tá falando mal de Zaliquinha aqui. É pra ir, Zail. Deu pra ir, minha sogra. Falando das filhas. De vergonha, vai. Chamando, dizendo que ela... Dizendo... Não, porque para estar com uma peste dessa há dez anos, é porque falta, falta... É inveja da beleza do rapaz, não é? É, ué. Queria tu ser feito eu, bonito. Uma peste dessa feia que tomou... Oxe. Um macaco cagão. Mesmo o senhor querendo, eu não quero pegar tu não, velho. Não dá, vai, mané. Se tu fosse mulher, se tu fosse mulher eu não comia tu não. Ué, ué, ué. Ah, minha sogra. Calma, se derrubar. Eu não queria tu. Eu era que não queria tu. Eu era que não queria tu, porque tu é rapaz de escama. Na ventania da porra ficou bonito, tem o cabelo na ventania. Sim, man. Olha, deixa eu fazer o negócio. Deixa eu fazer o negócio, ó, senhor. O senhor. Eu cheguei aqui de boa, minha sogra. Depois de um dia. Eu dei boa. O senhor não gosta mais de mim, não. O senhor não gosta mais de mim. Olha pra aí, minha sogra. Olha pra aí. O negócio dele não batei em mim. Nunca gostei dessa peça. Nunca gostei dessa. Não, deixa, deixa. Ai, quero falar com o senhor, não, viu? Fale comigo, não. E pra que tu vem pra cá? Eu tô aqui conversando com a minha sogra. Falei com a minha sogra aqui. E dei bom dia por educação. Hoje de manhã vai pra lá, pra essa peça dar um bom dia pra tu e ficar pra lá mesmo. Deixa, eu vou ver minhas coisas aqui. Isso é chato, menino. Uma ventania, um sol lindo desse, tu com essas coisas. Esse desenho é bom de mapa aqui. Depois eu mostro a senhora, minha sogra, esse aplicativo aqui. Ai, só novidade, só novidade, velho. Seu desenho não tá ali, vai ficar ali. Pera aí, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Cadê? Ai, como é que o cara cai novinho assim, velho? O que foi? Tá o quê? Vai pra lá, rapaz, vai pra lá. Deixa aqui, isso é um aplicativo que eu tô aqui vendo aqui. Vai pra lá, isso é segredo. Vai, vai. Vai ver seus desenhos ali do rato. Olha o rato ali, ó. Olha o rato. Olha o viado ali, ó. Vai lá. Não, o quê? Esse é o desenho? Pra você não gostar dele. Cadê, meu irmão? Deixa eu ver. Eita, seu paquinho aí. Eita, ele tá caindo. Será o quê? Ele caiu de paraquê. E não é esse desenho aí não que tá passando aqui? Tá passando aqui na televisão? Não, rapaz. Isso aqui são os desenhos que eu baixei um pacote aqui da Sky e tô assistindo. Deixa eu ver aqui, pô. Deixa eu ver, vai pra lá, vovô. Bota pra eu assistir também. Eita, aí não passa não, vovô. Nessa televisão não passa não. É, é diferente a ligação. Eu fiz lugar de comprar uma televisão atualizada. É, o senhor não comprou? Todo mundo comprou da família e o senhor ficou nessa daí. Por quê? Essa daí não tá boa, mané? Essa aí não tá boa. O senhor só assiste esses desenhos aí porque é de graça no canal aí. Aqui é 24 horas de desenho dos mais novos possível atualizados. É, mané. Pera aí, vai pra lá, vovô. Vai pra lá. Sai o quê, mané? Quer ver mesmo, hein? Quero. Sério mesmo? O senhor tá querendo ver? Quero. Não, porque eu sei que o senhor gosta de desenho. Gosta de desenho? Claro, você não sabe o que eu gosto. Gosta mesmo de desenho? Vamos fazer o seguinte, porque aqui é pequenininho, tu não vai conseguir ver não. Ó, o cara tá muito pequeno aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou, eu vou... Quer ver mesmo? Agora sem bater em mim. Não, porque deixa eu mostrar. Não, calma. Sem bater em mim. Não, mas daí você não. Não brinca comigo não, porque eu tô aqui de boa. Eu só dei bom dia pro senhor, só me tratou mal. Não, não, mané, mané, mané. É, é porque às vezes eu tô meio devoto. Tu já vinha... Essa cena aqui é a melhor, velho. Não, 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 não. Pera aí. Essa cena é devoto, senhor, porra. É o quê, mané? É o quê? Pera aí, vovô. Pera aí, vai pra cima de mim, porra. Vai pra lá, porra. Vai lá, né? Vai pra lá, vai pra lá. Vai pra lá. É o quê, porra? Deixa eu ver, mano. Bora ver na televisão é melhor. Vê ter rei e tu junto. Não, acho que bota aqui pra aqui. Não, só pega ali na minha. Bora que lá tá aqui. Ali tá com as caixas. Não quer não, aqui tem desenho. Ah, vai ver não os desenho não? Eu deixo... Ei, rapaz, desenho. Vamos ver aqui, eu deixo tu lá. Se o senhor gostar desses desenhos, se o senhor gostar desses desenhos, eu falo com o Serginho pra gente colocar aqui também. Bora. E aí, não tem desenho aí. Não pega nessa televisão. Já disse o senhor mil vezes já que essa televisão a gente tem que mudar. Toda vez que eu vou comprar, quando a gente pensou em mudar, o senhor disse, não, essa tá boa. Aí fica nessa, né, minha sogra? Porque eu já sou acostumado com esse desenho aqui, mano. Vovô, o senhor deu a televisão de... Não, não, porque tem YouTube nessa joga, ele não quer. Minha sogra, agora me responda uma coisa. Por que ele deu a televisão de 75 polegadas a Serginho e ficou com essa? Eu não dei a Serginho a de 75 polegadas, não. É porque eu só quero o que é meu. O que é dos outros, eu não quero, não. Mas Serginho lhe deu, rapaz. Não, não. O negócio não foi assim, não. Serginho me deu, não. O presente foi para Serginho. Então, e veio para a minha casa. Aí eu entreguei a ele. Eu não quero meu, eu não quero dele. Entendi. O presente foi para... Pode comprar uma de um milhão de polegadas. Mas não quer, gosta dessa daí. E olha, esses desenhos já estão muito manjados, vovô. Os desenhos que eu tenho em casa. Vamos ver, vamos lá? Não, não, aqui está bom, mano. Aqui está... Ah, então beleza, eu vou assistir. Está passando agora? Está passando? Hã? Deixa eu ficar assistindo aí no teu celular. É pequenininho demais aqui, vovô. A tela é pequena, vai servir para a tua vista. Na televisão tem. Se quiser assistir, vem de bora. Pode deixar eu pegar água. Vem de bora, po. Vai lá pegar. Dá uma pele que eu vou pegar. Olha, o senhor gosta de desenho. De desenho educativo, infantil, de guerra. Como é que o senhor gosta? Que eu boto pelo título. Olha. Eu vou dar uma cagadinha e tomar uma guia e vou para lá. Vai, está bom. Está certo. Não, tem pressa não. Quando o senhor chegar lá... É 24 horas, vovô. É de manhã, de noite. Agora eu não posso... Eu fico pensando assim, se eu botar esses desenhos aqui, tu não vai fazer mais nada da vida. Só vê desenho. É melhor... Não faz nada mesmo. Tá bom. Eu vou fazer o quê? É só dar a cara que eu já vou lá. É, foi cagar. Galera, eu vou botar aqui a cena, vou montar tudo. E vou... Eu vou esperar ele. Valeu, galera. Vovô! Vem de bora, po. Vem de bora assistir? Poxa, desenho bom da foda desse. Escolhi um aqui bem massa para a gente. Eita! Eu estava morrendo de rir. E foi melhor. Estava morrendo de rir com esse doutor aqui. Ah. Meu irmão, velho, eu vou dizer um negócio ao senhor. Se o senhor tiver... Olha, é 24 horas passando filme aqui, desenho aqui na escala. O senhor precisa fazer isso, vovô. Vou colocar lá também, porque é desenho novo. Esses desenhos aqui é tudo novo. Não tem negócio de estar reprise, passando de novo. Bota essa porra para passar, rapaz. Fica conversando merda aí. Eu quero assistir o coiso. Calma, eu estou explicando. E aqui, ó, você pode parar, voltar. Se não entender uma cena, você pode voltar. Porque fica tudo armazenado ali, ó. Ah. Viu? Três e duzentos a gente consegue... Depois tu compra um desse lá para casa. É barato, três mil e pouco, a gente bota... Bota lá. Tu bota lá, depois... Depois tu... Os meninos pagam. Olá, meus amiguinhos. Eu sou o doutor Simão. Como é bom, meu irmão Sons. Eu estava morrendo de saudade. Eu vou ficar aqui na frente. O rapaz do mercado está rindo. Tá, tá. Fala aí. Eu vou ficar aqui na frente. Eu vou ficar aqui na frente. Isso aí. Dava! Nosso amigo Cacá perguntou... Dava! Se é errado mijar no quintal. E a nossa resposta é sim. É claro, Cacá. É muito errado mijar no quintal. O correto a fazer é mijar no vaso sanitário. Mas se a pessoa está com vontade. O que ele foi feito. Mejar em outro local que não seja o banheiro é muito errado. O nosso outro amiguinho, Cláudio, pergunta. Usar bermuda sem cueca é errado. Muito boa a sua pergunta, Cláudio. E a resposta é sim. É errado usar a bermuda sem cueca. É a mesma coisa de pular de um avião sem paraquedas. É só uma questão de tempo até que o seu negocinho se partive no chão. Isso mesmo. Vai aumentado, aumentado, aumentado de tamanho até cair no chão. Ah, Maria. Pelo amor de Deus.